Pois não? O que o senhor deseja? Bom, já que é Natal, eu vou levar a loja toda. Tudo bem. E qual a forma de pagamento? Dinheiro, ó. Olha, a HP tá em promoção, mas mesmo assim você não pode levar a loja toda com dois reais. Droga! Sabia que a minha mesada não dava pra nada. Tem drive 2GB, 1999. Promoção casada, HP, irresistível. Promoção casada, HP.